A onda de calor que atinge os estados brasileiros está deixando a cabeça do cearense ainda mais quente. Para driblar esse calorão, ventiladores e ares condicionados têm passado o dia praticamente inteiro ligados. A consequência, no entanto, chega, viu, e pesa no bolso. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, o fenômeno deve aumentar em 5,8% o consumo de energia elétrica em todo o país. No Nordeste, o consumo de energia deve aumentar em média 4,2% por conta do uso de ar e também do ventilador. Mas a gente procurou economistas para dar dicas de como economizar na conta de luz, já que evitar o calor está bem difícil. E aqui vai algumas sugestões. A primeira é acumular a maior quantidade de roupas possível para lavar e passar apenas uma vez por semana, evitando ligar a máquina de lavar e o ferro, vilões do consumo elétrico. Outra medida possível é, durante o dia, tentar deixar as janelas abertas para não ficar acendendo e apagando a luz e também permitir que entre uma ventilação natural no ambiente. Por último, para quem pode fazer um investimento mais elevado e pensando aí em uma economia no médio e longo prazo, é investir na instalação de fontes mais econômicas com uma energia solar. Por hoje é isso, até a próxima!